Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Amélio Nunes. Caros ouvintes, na rubrica de hoje informamos que estão abertas as candidaturas ao Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa, organizado pela representação da Comissão Europeia em Portugal. A apresentação de candidaturas a esta que é a quinta edição do Prémio pode ser feita até o dia 9 de janeiro de 2022. O regulamento e os formulários de candidaturas estão disponíveis no website da representação da Comissão Europeia em Portugal. O Prémio de Jornalismo de Fernando de Sousa é atribuído a jornalistas e estudantes do Ensino Superior de Cursos de Jornalismo ou de Comunicação que tenham contribuído de forma notável para clarificar questões importantes a nível europeu ou que tenham promovido uma melhor comunicação entre as instituições da União Europeia e os cidadãos em Portugal. Os trabalhos a concurso nesta edição devem ter sido publicados ou difundidos pela primeira vez, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2021. Esta quinta edição do Prémio de Jornalismo Fernando de Sousa apreciará trabalhos de informação desenvolvidos nas áreas de imprensa, rádio, televisão e internet e organiza-se em três categorias. A categoria Jornalista, Mídia Nacional, este Prémio de 5 mil euros é atribuído a um trabalho produzido por um jornalista detentor de carteira profissional ou por uma equipa da qual conste um jornalista detentor de carteira profissional e que seja publicado ou difundido no órgão de comunicação social de âmbito nacional. Depois, a categoria Jornalista, Mídia Regional, cujo Prémio de 5 mil euros é atribuído a um trabalho produzido por um jornalista detentor de carteira profissional ou por uma equipa da qual conste um jornalista detentor dessa carteira e que seja publicado ou difundido no órgão de comunicação social de âmbito regional ou local. E ainda à categoria Estudante, em que o prémio, neste caso, de mil euros, é atribuído a um trabalho produzido por um estudante ou por uma equipa de estudantes do ensino superior, de jornalismo ou de comunicação. O concurso é promovido no âmbito do respeito pela liberdade e pelo pluralismo da comunicação social e serve como uma homenagem ao jornalista português especialista em assuntos europeus, Fernando Sousa, cujo percurso pode ser recordado no arquivo digital do News Museum, em Sintra. O contato de e-mail para questões que possam haver é rita.fortunato-batista-ec.europa.eu Os vencedores da 5ª edição do Prémio de Jornalismo Fernando Sousa serão anunciados no dia 9 de maio de 2022, que é o Dia da Europa. Ficamos por aqui no Notícias da Europa. Bem-ajam. Obrigada. Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Amélia Nunes.